Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que carotário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de inveja Fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te enganou, eu sei que ele te machucou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de meia Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te encantou Pra quem era só um esqueminha, um lanço no fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite na barra pra dormir comigo, comigo Se enferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Se compasarem a vida toda Chama-me nas ruandas, eu passo o seguinte da minha pisada, um livro do forró Tem que respeitar Pra quem era só um esqueminha O lanço do fim de semana E na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá tocando a noite na barra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Se for passar a vida toda Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará É minha pisada, um momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 É o telefone do sucesso Parei, cresci, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro aí Enquanto você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sorteiro na noite Cê tava tendo muito mais grave Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batida do borró Alô meu patrão Zé do Ribeiro Olha moral Ó, piscina Você tem bebê Parei, cresci, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro aí Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sorteiro na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Chama no repertório rapaz A diferença é E o bebo se beija E o bebo se beija Respeito rapaz Vai na pisada do momento Do que o homem vai lançar Vai ser E o rapaz Goste o seu nome dela Tamo junto Equipe Camarote Vivo de Aquilás Bora meu parceiro Música Me enriquei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me contar Que ilusão Pro coração Se envolver Nenhuma Traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Que eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já nem sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Chama, Juli! É, bebê! Tem que respeitar Minha pisada, viu? Quando eu sou indígena E peraí Era ajudado Vai Chama, bebê! Me enriquei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer se encontrar Que ilusão Pro coração Pro coração Se envolver Em uma Traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Que eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Sei que é errado Amor proibido Sou louco por você Aô, a fada de borró Apaixonado e porrozeiro É como eu sempre digo Olha a pisada do avião Tô vivo no borró Vai ver O swing de valenciado Tem que respeitar Bebê! Chama, rapertando Apaixonado e diferente É a minha pisada Do momento É o swing É o swing de valenciado O swing de valenciado É o swing de valenciado É o swing de valenciado Bruno Cedece Jurema Norte É o nome do homem Amigo assim, tô bem Lascado Tá pisando contasso E no meu passado E se perguntar Que pisava em mim E não sei no caminho Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo Somendo de interrogações Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Fazendo essa despedida Tamo junto Para o meu parceiro Marcelo Cedeus de graça Será Jaqueline Cabelo O nome dela E vai Ando na gada Do sonho Olha a batida E Robinson Cedeus de vulgação E papai Tamo junto Tá me fazendo bem Vascado Tá pisando o compasso E no meu passado E se perguntar Quem pisava em mim E não sei Nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo Somendo de interrogações Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Se é minha pisada do momento Papai, tem que respeitar Suamusica.com O maior site de música Independente do Brasil Bora, meu parceiro Tiago Bora, tô indo Aberta a música É moral, tamo junto Robson Cedês do Rio de Janeiro Divulga a minha pisada Bora, o João Cedês E o Mariana Dali Cascavel Capitão Cedês De Beberim É moral Alô, meu parceiro Bandido Caju De oito produções Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com lutas Mas não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Ninguém Cuida na pegada Não consigo te esquecer Aquele abraço Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Ninguém Swing de pereje Olha o parceiro Gilardo Cedês Gilbando Cedês O nome dele Luciano Cedês Vamos lá, rapaz Tamo junto Junto e misturado E o solinho do Julinho Olá, bela de porra, menino Alô, meu parceiro Rodolfo Saga Asca da FN Xô, bebê Ninguém fala o nome dela Aqui perto de um O vaqueiro com saudade Não aguento O rir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei deprimente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem rei A pior parte é Saber que ela não vem Repressão, meu parceiro Hudson Cedês Moral Roberto Cedês é o nome dele Meu parceiro Júlio Cedês é a caraú E de quem fala o nome dela Aqui perto de um O vaqueiro com saudade Não aguentou O rir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei Deprimente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá E ela não tá lá A pior parte é Saber que ela não vem Repressão, menino! Para o meu papel usado que vinha Bandinho do cacho É o nome do homem Estamos juntos Dois abraços E a vinha Que o parceiro Júlio Desse Vamos morar Olha a batida de porró Olha a pisada do momento ao vivo Você não tem O que reclamar Nem duas camas pra suar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas já que acaba E não deixar que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber Que não é só ela que faz Love com você Que não é só ela que faz Love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber Que não é só ela que faz Love com você Que não é só ela que faz Love com você Oh, porrazão! Pisada do momento ao vivo! Camarote, bife do jantaba Agora macio, cama lá! Você não tem O que reclamar Tem duas camas Pra suar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Falar que vai terminar Mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber Que não é só ela que faz Love com você Que não é só ela que faz Love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas Pra ela saber Que não é só ela que faz Love com você Que não é só ela que faz Love com você Eita, porrazão! Bora, minha patrô Minha parceira O Elginho Apolos Bora, Marisete Boxx24 Luciano Cedejo e Jucato Meu parceiro Caio Cedejo e Cruz Galera, massa de Beberib Bora, Pedro Desire Bora, Nat Olha a pisada do momento aí, menino Apaixonado e forrozeira Bora, Rafaela Cosméticos Galera, massa do Aquiraz Meus amores, meus forrozeiros de Cascavel Bora, Drica, Nesta Divulgações Tô bloqueado no seu celular Sou online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente aprende um imã e metal E se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te brilhar com o meu beijo Eita, sucessão Para meu parceiro, manda um cerveja MD, downloads Biga e divulgações Love, acessórios, essa é a minha marca Segue a gente aí nas redes sociais E vem se apaixonar Tô bloqueado no seu celular Tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamego A gente aprende um imã e metal E se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho a vista é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tome forró, pisada do momento Meu parceiro, Luciano, cerveja e jucás Para Luz Ivan Variedades Para Tati Modas Galera massa do Geni Papeira Quiraz Junto e misturado com a minha pisada Caio da Midi é o nome dele Chega mais um sucesso Para meu parceiro Quero, quero traduções Na de Pampurinho Para Luz Ivan Variedades Pra cima Eu te amei demais Eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás Eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte Eu te amei demais Eu te amei demais Eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás Eu já sofri demais E eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte Tchau Pissado no poder tão vivo Atualizou de novo, bebê Para meu parceiro, cantinho do fã De boa mais aí, bebê Galera massa de beberib Galera, já que nasce Vamos no jantar e papelo Vamos juntos Em nome de Pouro, Pera Tete Para meu parceiro Renato Meu parceiro Russo, Espechinho Trevô Fica nessa divulgação Olha a pegada de porró Para meu patrão Tiago Rocha Meu vereador forte Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Casinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chumirim Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Casinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí, sem mim Tu vai sofrer, sem a mesa do bar pra perder Sem a balada pra sair por aí, sem mim Chama papai, é pra tocar no paredão E essa toca é na 104.9, meu parceiro Rodolfo Sá Olha, atenção meu parceiro Luciano Cedês, rapaz, vamos ver bom Ludson Cedês Moral, Chaca Cedês de Salvador, Bahia Em nome de Espetinho, Foguinho, Cascavel, Samires Lanches Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, me perdi muito pra você brincar Mas já vi algum outro alguém, já era tarde e implorar Olha que se foi, porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Alô, minha amiga Grace Kelly, rapaz, é pensão da piló Segue aí lá no Youtube, hein Bora balançar com o meu forró Você é minha pisada do moreno Daquele véio Julião, sonorização 8, 6, 18, 15, 60, o telefone Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, me perdi muito pra você brincar Mas já vi algum outro alguém, já era tarde e implorar Olha que se foi, porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói É bebê, atualizado e diferente 86181560 96010464 Prefixo 85, hein? É a pisada do momento Ora, Juli pisada É o cara aqui estourado É razudanta Show! Aqui é a dorizada, ele pereciou Da minha pisada ao vivo do perron Alô, meu parceiro gilardo, CD de marco A Pitão 103 é o nome dele Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Pra te falar na hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Daí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Daí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Partiu uma lá na hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Tem robô, é me esquecer Saí, pode sair Beijar, pode beijar A manutenção na tela Você pode fazer Quero ver a me esquecer 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 Forró pisada do momento Essa é a brigada O nome da Lepa é o cosmético, rapaz A pressão tem que respeitar Equipe Camarote, Fipe da Quiraz Tamo junto e misturado sempre Forró pisada no forró Chama na brigada diferente A minha pisada do momento Para meu parceiro cair na mídia E o chão ser destil e vai Enquanto a saudade dela aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta o vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou Arrependeu e quer voltar Ser inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta o vermelho O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou Me abandonou Me abandonou Arrependeu e quer voltar Eu tenho que trocar de chip Ex inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ex inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Vinge aí que tá de boa Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Ou se a pele do seu corpo é como se eu fosse um erro bom Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Me liga feito louca Esqueceu foi porra Vinge aí que tá de boa Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca 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 Me liga feito louca